Olá pessoal, eu sou a Aninha e vocês me encontram nas redes sociais descritas no box desse vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer uma embalagem para páscoa muito fofinha para Kinder Ovo. Na verdade essa embalagem pode ser usada o ano inteiro, porque Kinder Ovo está à disposição no mercado o ano inteiro, é só mudar a temática da decoração. Essa embalagem é muito legal para quem quer dar lembrancinhas para colega de trabalho, para alunos, tem muitos professores que assistem o canal, então estão sem ideia de lembrancinhas para os alunos, é uma boa opção. A embalagem é extremamente fácil, eu separei para a decoração essa coleção aqui da Eco Park, a Easter Wishes, separei bloquinho de papel 15x15cm, adesivo, die cuts, washi tape. Mas o que você realmente precisa para fazer essa embalagem é dois pedacinhos de papel, um pedaço de papel no tamanho 7x28cm e outro pedacinho de papel no tamanho 7x7cm e uma fitinha para fazer o fechamento dessa embalagem. O restante dos itens que eu mostrei é apenas para a decoração, então como vocês podem ver é uma embalagem extremamente barata de ser feita e também muito fácil. Começo a embalagem vincando esse papel aqui de 7x8cm, então eu vou fazer 3 vincos nesse papel. Faço o primeiro vinco na medida de 3cm. Vou usar as costas da lâmina do meu estilete para fazer essa marcação, depois eu faço uma segunda marcação na medida de 13cm e depois uma terceira marcação na medida de 18cm. Então, as marcações para as dobras da minha embalagem já estão prontinhas, já está pronta toda a estrutura da embalagem. A base onde vai ficar o Kinder Ovo dentro dessa embalagem é esse quadradinho aqui de 7x7cm. Então, eu venho aqui e faço uma marcação em 1cm e depois em 6cm. E essa basezinha aqui para aplicar o Kinder Ovo já está pronta. O Kinder Ovo fica posicionado no centro dessa estrutura aqui, então para isso é preciso eu fazer o corte em formato de círculo. Esse corte eu posso fazer com furador, posso desenhar um círculo aqui com compasso, usar uma moeda como molde e cortar na tesoura. Eu vou utilizar uma faquinha de corte que eu tenho em formato de círculo para fazer esse corte. Então, a basezinha onde vai ficar o Kinder Ovo posicionado já está prontinha. Essa base aqui, depois que toda a minha embalagem estiver decoradinha, eu vou aplicar ela dentro da embalagem para que o Kinder Ovo possa ficar posicionado. Importante falar para vocês que tem que ser um papel de 180 gramas para cima, porque o Kinder Ovo tem um certo peso, ele pesa 20 gramas. Então, se for um papel muito fininho, pode acabar danificando, não suportar o peso do ovo. Agora, eu vou pegar aqui os itenzinhos que eu separei e vou fazer uma decoração bem rapidinha, só para dar uma graça nessa embalagem e ela ficar com uma carinha bem de Páscoa. Então, eu vou pegar aqui os itenzinhos que eu tenho aqui. Música Música Embalagem toda pronta, decorada. Notem que eu fiz um visor aqui com a faquinha de círculo, depois cortei neste furadorzinho aqui de escalope para dar um charme, fazer uma moldurinha nesse visor. Aqui tinha feito um pequeno rasguinho assim no papel, então eu já aproveitei a nameldotes para cobrir esse defeitinho que tinha ficado no papel, mas eu poderia ter usado um botão, uma bailarina. Então, sempre assim, quando der um pequeno defeitinho, não se desesperem. Sempre tem um jeitinho bem charmoso de consertar e de ninguém perceber. Também aqui em cima na minha aba eu utilizei um furadorzinho decorado para dar um charmezinho a mais e aproveitei a washi tape também para fazer um acabamento na dobra. E na parte de trás eu colei adesivo e die cuts. Aqui dentro eu colei a basezinha, vou colocar o meu Kinder Ovo e vou fazer junto com vocês a colocação da fita, porque eu acho que pode ser uma boa dica para quem não sabe como fazer fechamento com fita. Muitas vezes tem dificuldade, muitas pessoas me dizem, ah, só consigo fazer fechamento de fita com laço, quero fazer de um outro jeitinho. Então, vou mostrar hoje um jeito muito fácil e que dá um charme para o fechamento. Então, vou fazer os furinhos aqui com crop a dial. Deixa eu, acho que vou ter que tirar o Kinder Ovo para conseguir furar. Deixa eu tirar ele daqui de dentro para conseguir fazer o furo. Então, venho com a crop. Uno as abas, tem que ter um pouquinho de jeito agora e faço o furinho. Estou trabalhando com o furinho maior da crop a dial, venho aqui do outro lado, faço outro furinho. Tem que sempre segurar as duas abinhas. Olha lá, quero sempre dar uma soltadinha, mas vocês vão segurando. Fiz os dois furinhos, deixa eu botar o Kinder Ovo aqui para poder fazer o fechamento. Vou colocar para o visorzinho a identificação da marca. Fica bonitinho também para fazer com ovinhos de chocolate com embalagem colorida. Pega uma fita, estou com uma fitinha aqui de setim de aproximadamente 20 centímetros. Para esse tamanho de embalagem, 20 centímetros é bem suficiente. Vou colocar ela, as duas pontinhas para o lado interno da embalagem. Coloco uma pontinha e agora coloco a outra pontinha. Um jeitinho. Coloquei as duas pontinhas, deixo mais ou menos a mesma quantidade de fita para cada um dos lados. Ó, pessoal, vai ficar assim. Então, a fita está colocada. Vou pegar um lado da fita e vou voltar por dentro pelo outro furo da outra extremidade. Ele vai sair aqui, ó. A fitinha que está desse lado, eu vou passar na outra extremidade agora. Exatamente como eu fiz com a primeira ponta. Veio aqui e passo. A tesourinha, a ponta da tesoura, me ajudou bastante nesse momento. Aqui, ó, dessa vez nem precisei da pontinha da tesoura. Agora, eu vou dar uma cortadinha. Então, está prontinho, pessoal. Fica assim, ó. Tá? Agora, é só cortar para que fique mais curtinho. Porque ficou bem grandinho. Então, acho que até que nem precisa ser 20 centímetros. Talvez pudesse ser um pouco menos. Fica assim, ó. Fitinha cortada. Um jeitinho diferente de fechar com fita sem ser laço. Passa a fita para o lado interno da embalagem. Uma ponta volta pelo furo que está na extremidade oposta. E a outra ponta a mesma coisa. Embalagem prontinha. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Que vocês usem nessa Páscoa para presentear as pessoas que vocês gostam. Me deixem nos comentários o que vocês acharam. E se vocês fizerem, não esqueçam de me marcar. As minhas redes sociais estão aqui no box de descrição. Nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos. Tchau. 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 Tchau.